O prêmio Melhoria da Qualidade do Ar 2015 tem como objetivo incentivar novos projetos ambientais nas empresas de transporte público da capital. É um evento criado pela Federação das Empresas de Transporte, a FETRANS, juntamente com uma ação conjunta com o CERTE-SENAT e premia as empresas que desenvolvem projetos socioambientais, projetos que não têm multas ambientais e também nas aferições que são realizadas nos seus veículos, eles passam de uma forma positiva. Então isso estimula tanto a equipe interna das empresas, como também desenvolve ações na comunidade, no entorno dessas empresas. Ao todo, 17 empresas disputam o prêmio, que também abrange o Certificado de Qualidade Empresa 100%, que são aquelas aprovadas pelo Programa Despoluir, que promove o uso racional de combustível e redução de emissões de poluentes no ar. Eu acredito que realmente a gente já teve muito avanço nessa área, mas temos um longo caminho pela frente. O troféu, na verdade, é uma forma mais de incentivar, na verdade, né, Fernanda? Claro, é uma forma de incentivar, de estimular esse movimento, que a gente entende que seja muito importante, não só para o setor de transporte, mas para toda a sociedade. Durante o evento, também foi entregue o troféu Destaque Ambiental para a Comissão de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Assembleia Legislativa do Piauí. Estamos representando o deputado Pablo Santos, que é presidente da comissão, por motivo de viagem, não pôde aqui comparecer nesta solenidade. E aí queremos parabenizar a Federação do Transporte por essa iniciativa de estar premiando aquelas empresas que, de certo modo, contribuem para a melhoria do meio ambiente. E aqui estamos aqui, enquanto Assembleia Legislativa, apoiando essa iniciativa.